Olá para você que acompanha o Interesse Público. É hora de ficar por dentro das notícias que foram destaque no Ministério Público Federal, no Redação MPF. O Ministério Público Eleitoral vai fiscalizar as condições de acessibilidade aos locais de votação e as urnas eletrônicas durante as eleições de 2022. Um dos objetivos do Programa de Acessibilidade da Justiça Eleitoral é providenciar, na medida do possível, a mudança dos locais de votação que não ofereçam condições de acessibilidade para outros que possuam. Também será verificada a possibilidade de o eleitor com deficiência ou mobilidade reduzida ingressar na cabina de votação com pessoa de sua confiança. A segunda pessoa pode, inclusive, digitar os números na urna. A medida é para garantir o livre exercício ao voto da pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida. No Rio de Janeiro, o Ministério Público Federal ingressou com a ação civil pública tentando a concessão para afastar discriminação praticada pela Marinha contra militares foropositivos. Segundo apurou a Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão, os militares com HIV, mesmo assintomáticos e com níveis indetectáveis de carga viral, sofrem restrição ao embarque e a participação em manobras operativas. A restrição geral imposta impede que esses militares assumam cargos de comando e progridam na carreira. A Diretoria de Pessoal da Marinha informou que, nos últimos três anos, apenas 18 militares assintomáticos foram considerados aptos ao embarque, enquanto 234 foram impedidos de embarcar. No Rio de Janeiro, a Justiça Federal concedeu liminar para suspender os efeitos da portaria do Ministério do Turismo, que nomeou uma pessoa que não tinha os atributos curriculares e expertise para exercer o cargo em comissão de chefe da Divisão de Difusão Cultural da Fundação Casa de Rui Barbosa. Com a decisão, ela deve ser imediatamente afastada do cargo, suspendendo também o pagamento da remuneração pelo exercício das funções. A ação civil pública foi movida pelo Ministério Público Federal. No Pará, a Justiça Federal atendeu pedido da MPF e proibiu o governo federal de leiloar áreas dentro da Floresta Nacional do Amanã. Para a Justiça Federal, está comprovado que existe ou pode existir forte presença de indígenas isolados na área. A decisão suspende a licitação atual e impede a realização de outras dentro da Flona por impossibilidade legal de realização de atividade na área. O Serviço Florestal Brasileiro, responsável pelo leilão, deve comprovar que obedeceu a decisão sob pena de multa diária de R$ 50 mil pelo descumprimento. E depois dessa última notícia, eu fico por aqui. A gente se encontra na próxima semana.